Olá pessoal, muito bom dia a família. Hoje é dia 22 de outubro de 2024. Olha aí pessoal, depois de meses e meses, essa madrugada choveu desde mais de 3 horas, ainda está chovescando, ainda choveu aqui, se ainda dá pra registrar aqui, mas está chovescando aqui na água. Ainda está chovescando ainda, bem pouquinho, mas está chovescando. E já são 7h40 da manhã, dessa terça-feira, dia 22 de outubro de 2024. Vou fazer esse registro aqui pessoal, porque o verão está muito forte, então aqui em Manaus está muito quente, está um calor como se fosse um fogo extremo, então eu estava entrando bacana, só ele vinha muito fã. E depois de muitos meses, que não chovia por muitas horas, hoje choveu. E aí dá pra ficar até agora. Aqui ó, uma pastalda aqui na Manaus, o rio está muito seco, chega a estar bem verdinho aqui ó, como é que está. Muito bonito, parece um campo de futebol, deixa eu dar um zoom aqui pessoal. Eita, olha aí ó, aproximadamente uns 800 metros. Valeu pessoal, bom dia, bom trabalho a todos.